Música Oi minha lindade, tudo ali de volta com mais uma resenha pra vocês E hoje eu só vou mostrar o produto Mas antes de mostrar o produto, vão aqui na descrição do vídeo aqui em baixo Pra vocês irem lá na loja Crespa e Leasers e na loja Trezo Story A loja Trezo Story é a loja da Zap Cosméticos Então loja oficial que vende tudo da Zap Cosméticos e da Neyvip, certo? E as crepas e lisas você encontra tudo pra cabelo liso, pra cabelo crespo e eneis Então é só vir aqui em baixo na descrição do vídeo que tem o link das duas lojinhas pra vocês E o vídeo de hoje é sobre achado da Lili Gota Da Gota Dourada Gente, eu fui no mercado comprar cachaça Tô brincando Eu fui no mercado com a minha cunhada que foi comprar as coisas promessadas do meu irmão Que foi domingo passado E eu sempre, quando eu vou no atacadão, aqui em Salvador, tá? Quando eu vou no atacadão, eu sempre olho se tem algum clima de cabelo E também eu gosto de colocar chanculo lá porque é mais barato, certo? E eu tô suando aquele cuscuz E eu achei isso aqui Da Gota Dourada Eu acho que é lançamento deles E sabe quanto foi que eu paguei nessa hidratação? 8 reais e 99 centavos Foi uma hidratação de 950 gramas É essa aqui, tá? Eu vou abrir Super cheirosa, eu já usei Bem consistente, tá bom? E ela é uma hidratação, clima de hidratamento, fortalecimento de cabelo Está profundo com óleo de argã Super hidratação e restauração dos fios Maria E antes que eu tenha pergunta Se tem parabéns, parafino, silicone, não sei o que Não sei o que, não sei o que Tá? Eu vou ver aqui a composição Tem sim, parafino Tá bom, meninas Mas fazer o que? Se é isso que meu cabelo gosta Tem muitas pessoas que tem restrição de usar produtos que tem parafinos, parabéns É... silicone, alguns minerais Mas eu não tenho essa besteira comigo Então o produto pra mim Serviu pro meu cabelo, eu tô usando Não quero nem saber Por isso que eu desisti dessa técnica do Lampol Lupul, sei lá como é o nome desse negócio Mas em relação a essa técnica Eu gostei do shampoo Porque eu tô lavando meu cabelo uma vez na semana com shampoo Então eu já gostei do resultado que eu tô tendo na sua vida Tá bom, vamos lá O que eu achei dessa hidratação Maravilhosamente maravilhosa Ela hidratou bastante o cabelo Eu fiz ontem Eu lavei o cabelo com o shampoo da gota dourada Do Jabunandi que eu tenho aqui, tá bom Eu não tô nem escovando, nem planchando o cabelo O cabelo tá secando natural Eu tô fazendo minha tchouca E ele tá ficando assim, bem comportadinho O cabelo tá aqui, bem hidratado Pra vocês verem Bem hidratado, bem sutil Bem lisinho Descarregou Então vamos continuar Como eu tava dizendo, o cabelo tá aqui assim Bem sutil Bem hidratado, bem brilhante Gostei muito Dessa hidratação da gota dourada Foi um achado Eu adoro achar coisas Né E super baratinha Comprei por 8 reais e 99 centavos Então barata mesmo O cheiro é maravilhoso Aqui eu achei um pouco estranho Porque eles pedem pra você lavar o cabelo com shampoo Condicionar Depois colocar a hidratação Deixar por 15 minutos e enxaguar Como assim, maluca? Pois é Eles pedem poder lavar o cabelo com shampoo Condicionar o cabelo Pra lavar com condicionador Tá bom E em seguida Fazer a hidratação Tá? E deixar 15 minutos e já tirar O resultado é surpreendente O cabelo fica bem macio Bem hidratado Mesmo Então a dica da semana da Lili pra vocês É essa aqui, tá? Gotax Da gota dourada Ela é máxima restauração E o cheiro dela, gente É maravilhoso O cheiro é maravilhoso Tá bom? Tá aqui pra vocês A dicação de 1kg Super baratinha Da gota dourada Eu vou abrir novamente Só pra vocês verem E ela é super Consistente Então é isso aí Espero ter gostado de mais uma dica da Lili Até o próximo vídeo E a pessoa tá suando Que nem cuscuz Até o próximo vídeo Que vai ser A minha reforma básica do quarto Pois é Eu vou colocar o tecido novo na parede Vou ajetar o local Da minha gravação Que eu vou colocar a luminária E isso tudo pra vocês Eu não vou fazer em vídeo Então aguarde a cena Nos próximos capítulos Um beijo Pra quem pediu beijo Beijo pessoal do Rio de Janeiro Pessoal do da Do Recife Da Recife Pessoal do Recife Pernambuco Minas Gerais São Paulo As minhas gringas Da Itália Da Rússia E da Angola Um beijo meus amores Um cheiro enorme da Lili E muito obrigado pelo carinho Até o próximo vídeo Bye bye Que eu fui Tchau meus amores